É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é Abre o rincão, já vamos bailando com as pequenas fortes de Aleluia Já chegamos! Ei, 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 ei Já chegamos! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vamos ao bê-la, todos ao bê-la Sempre com o bê-lo, bê-lo, bê-lo Peno, meno, 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 sonido Todo o mundo arriba, nesta boya por le pequenas son ridículas Ei, 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 ei Toda mi xente dechanging ou de sangre Isquitina Para o club. Éxonda Erika Contreras Vemos a pantalla Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem.